A aula passada a gente tratou da origem dos conceitos de seno, cosseno e tangente e aqui a gente vai fazer alguns exercícios relembrando alguma situação já de um outro contexto. Então, consideremos aqui o ângulo B, que seria essa abertura aqui no espaço, desse ângulo. A gente pode chamar de CBA, ou simplesmente B. B com o chapéuzinho dele aqui, com o acento circunflexo aqui. Então, chama-se seno do ângulo B, indica-se seno de B, a razão do cateto oposto a este ângulo, sendo que este ângulo precisa, este triângulo, na verdade, ele precisa ser um triângulo por definição de 90 graus, para dar certo tudo isso. Aí, o ângulo, então nós temos aqui um triângulo retângulo, um triângulo que tem um ângulo reto. Então, o seno do ângulo vai ser definido, a gente viu, com a razão do cateto oposto pela hipotenusa. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que o cateto oposto está do outro lado do que seria essa abertura, e a hipotenusa é o lado maior, que é o oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho cateto oposto e aqui eu tenho hipotenusa. Isso se eu olhar apenas para o triângulo ABC. Mas se eu olhar para o triângulo A'B'C', também acontece a mesma coisa. E o interessante é que o seno é uma razão constante. Então, o seno de B não muda independente do triângulo que eu estabeleça, desde que ele tenha essas condições de ser um triângulo retângulo, e está tudo medido bonitinho. Então, seno do ângulo B indica que esse seno de B é a razão AC sobre BC. Simbolicamente, essa definição nos oferece o seguinte, que o seno do ângulo vai ser a razão do cateto oposto pela hipotenusa. E o que seria o cosseno? Pela definição que a gente viu, é o seno do ângulo complementar. Mas a gente conseguiu traduzir isso de outra forma. Se você observar novamente aqui o triângulo ABC, seria este lado aqui, que a gente chama de cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno do ângulo B vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E tangente é a razão de AC sobre AB. A gente viu lá, vem da função das sombras, do Tales, da pirâmide. E aqui a gente vai ver que, dizer que tangente de B vai ser o cateto, a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Agora, isso vale apenas para esse primeiro triângulo? Não. Então, aqui também, olha, o seno de B seria a linha, esse tamanho, esse comprimento, a linha C' por essa hipotenusa. e esse cateto adjacente por essa hipotenusa. E também faria, se fosse a tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, isso é uma coisa constante em todos os triângulos, tá bom? Então, essa pequena revisão. E acrescentando o que a gente viu lá, seno, cosseno e tangente, nós temos recíprocas, ou seja, o inverso de cada um. Então, o que seria o inverso do seno? A gente chama isso de cosecante. Seria o inverso do seno. A gente pode dizer assim, o inverso do seno, que seria a hipotenusa dividido pelo cateto oposto. E a secante. Secante seria o inverso do cosseno, tá bom? Seria o inverso do cosseno, que seria a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente, né? Você está vendo aí que é o inverso. E a cotangente. Cotangente. São conceitos que foram desenvolvidos muito tempo depois, mas que nos ajudam também a estudar relações entre os retângulos, na trigonometria e na circunferência. Então, a cotangente seria a divisão do cateto adjacente pelo cateto oposto, tá bom? Então, nós temos aí esses valores recíprocos do seno, cosseno e tangente, como sendo cosecante do seno, secante do cosseno e cotangente da tangente. Beleza? Bom, dito isso, vamos aqui falar da seguinte situação. Está aqui a figura, né? A figura 10 é a figura. Então, está aqui o ângulo B novamente. Observando o triângulo BAC, BAC, então, está esse triângulo aqui da figura, é possível traduzir as definições de seno, cosseno e tangente para uma ligagem coloquial. O seno de um ângulo agudo de um triângulo retângulo é igual à medida do cateto oposto dividida pela medida da hipotenusa. O cosseno de um ângulo agudo de um triângulo retângulo é igual à medida do cateto adjacente dividida pela medida da hipotenusa. E a tangente de um ângulo agudo de um triângulo retângulo é igual à medida do ângulo do cateto oposto dividida... A medida, não do ângulo, a medida do lado cateto oposto dividida pela medida do cateto adjacente. Tudo isso para você gravar. Gravou? Legal. Bom, a partir daí, os gregos, os matemáticos, eles desenvolveram tabelas trigonométricas de seno, cosseno e tangente, cotangente, cosecante, secante e desenvolveram vários estudos. Lembrando que, em grau, isso vai de zero... O ângulo vai de zero a 360, mas pode dar mais de uma volta. A gente vai estudar isso em aulas futuras. Só que vão ter valores equivalentes. E também teremos aqui, em radiano, de zero radiano até 2π radiano. 2π radiano. Então, você tem isso em ângulo. E aí, a gente estuda alguns ângulos muito usuais em questões, situações. São ângulos notáveis. 30, 45, 60 vão aparecer bastante em questões, mas não só esses ângulos, mas também o ângulo... O zero grau, ou zero radiano. E aí, vai ter o ângulo de 30 graus, ou π sobre 6, π sobre 6 radiano. Deixa eu fazer aqui a separação. Eu não vou colocar radiano aqui, mas entenda que é radiano. 45 graus, ou π sobre 4, 60 graus, ou π sobre 3. Para uma transformação rápida, π é 180, dividido por 6, 30. 180 por 4, 45. 180 por 3, 60. E aí, o ângulo de 90 graus, 90 graus, ou π sobre 2. Então, temos esses ângulos aí que são muito vistos, muito utilizados. E a gente vai dar aqui uma tabela para você memorizar. É muito fácil você construir essa tabela que você vai colocar o seno e o cosseno. E aí, a gente já estabeleceu uma identidade trigonométrica entre seno, cosseno e tangente. Que o seno é a medida do cateto oposto pela hipotenusa. E o cosseno é a medida do cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente vai ser o quê? Vai ser a nossa divisão entre seno sobre cosseno. Não foi isso? Quem não viu essa aula passada, está aí no nosso playlist. E no final, você pode dar uma revisada ou parar agora e dar uma olhadinha lá. Tá bom? Então, aqui, olha. A gente vai construir isso daqui. É bem simples. Dá para você fazer passo a passo. Eu vou construir. E depois, eu gostaria que você tentasse fazer isso. Tá bom? Então, olha só. Como é que a gente vai achar o seno, cosseno e tangente de cada um desses? Você vai colocar assim. 0, 1, 2, 3, 4. Muito simples, né? E o cosseno não é o seno do... Não é o seno do complementar, olha. Então, 90 vai começar com 4, 3, 2, 1, 0. Tá bom? Parou aqui? Não. Você tira a raiz, você tira a raiz de cada um deles. Certo? Raiz, raiz, raiz quadrada. Tá? Aí, dessa raiz, você vai dividir por 2. Então, você tira a raiz e divide por 2. 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 A mesma coisa aqui, ó. Pronto. A partir daí, agora basta a gente simplificar e achar algo de cada um, tá? Então, eu vou pegar aqui uma borracha e vou arrumar, ó. Raiz de 0 sobre 2. Isso aqui dá 0. Isso aqui tudo dá 0. E 0 de dividido por 2 dá 0. Então, aqui o primeiro vai ser 0. Tá? O segundo... Ah, esse aqui deu 0. Aqui também vai ser o quê? 0. Vai ser o mesmo processo. Então, aqui também vai dar 0. Tá? Então, seno de 0 é igual ao cosseno de 90. Legal? Agora, cosseno aqui, ó. Raiz de 4 dividido por 2. Raiz de 4, raiz quadrada de 4, dá 2. Dividido por 2 dá 1. Então, tudo isso vai dar 1. Tá? Aqui, ó. Tudo isso aqui vai dar 1. Como isso aqui é igual, aqui também vai dar 1. Tá bom? Beleza? Agora, vamos aqui, ó. Esse aqui é até mais fácil. Não vai precisar apagar. Raiz de 1 é 1, dividido por 2, fica meio mesmo. Raiz de 3 é 3 dividido por 2, fica raiz de 3 sobre 2. Não muda. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 por 2, também não dá para simplificar. Raiz de 3 sobre 2 e raiz de 1 é 1, fica meio. Pronto. Tá aqui. Nós temos aqui a primeira parte. seno e cosseno de 0, 30, 45, 60 e 90. A tangente, basta você dividir 0 por 1. 0 dividido por 1? 0 dividido por 1, tá? A segunda, ó. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2. O outro é raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. O outro é raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. e o outro é 1 dividido por 0, tá? 1 dividido por 0. Bom, o que que acontece aí? Vamos analisar. 0 dividido por 1 dá 0. Tranquilo. Por quê? Qualquer número que eu multiplique, aliás, o 0 multiplicado por 1 vai dar 0, tá? Não é qualquer número. O 0 multiplicado por 1 vai dar 0. Então, 1 dividido por 0, 0 dividido por 1 dá 0, tá? E 1 dividido por 0 tem um problema. Não tem como saber que número é. É indeterminado. Indeterminado. Então, a gente não tem a tangente de 90 graus, tá? A gente não tem o valor da tangente de 90 graus. A gente diz que isso é indeterminado. Tá no indeterminado. Tende ao infinito, na verdade. Geometricamente, lá na circunferência. Futuramente, a gente pode ver isso daí. Agora, aqui, olha. Tangente, 1 dividido por raiz de 3 fica 1 sobre raiz de 3. E 2 dividido por 2 dá quanto? 1. Então, fica só 1 sobre raiz de 3, tá? Você pode também colocar a divisão da fração. Eu não vou fazer essa divisão de fração aqui, mas eu quero que você entenda. 1 sobre raiz de 3 dá 1 sobre raiz de 3. 2 por 2 dá 1. Então, fica só 1 sobre raiz de 3 é o nosso resultado. 1 sobre 1 sobre raiz de 3. raiz de 3. Bom, não dá para ficar assim. A gente, normalmente, racionaliza. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Vai ficar aqui em cima a raiz de 3. Aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, vai ficar assim. Some isso. Isso aqui some. e vai ficar raiz de 3 sobre 3, tá bom? Aqui, raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. Então, dá tudo quanto? 1 dividido por 1 dá 1. Então, aqui, tudo isso aqui vai dar 1. Tangente de 45 vale 1. Tangente de 45 vale 1. Tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. E assim vai. Aqui, olha. Raiz de 3 dividido por 1 dá raiz de 3. 2 dividido por 2 dá 1. Então, sobra só quem? Raiz de 3. Então, tudo isso vai dar 1. Tá, 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 tá. Vai dar 1 e só vai sobrar o raiz de 3. Pronto. Montamos aqui a partir disso, né? Lembrando que foi o que a gente fez. 0, 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1, 0 raiz, raiz, raiz raiz, raiz, raiz dividido por 2 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 simplifico o que é para simplificar e aí você tem senos e cossenos de 0 30 45 60 e 90 graus. Para achar a tangente, basta dividir seno por cosseno e aí você vai simplificando quando dá, tá bom? Quando é possível, quando não, fica só como está ou nesse caso aqui a gente detecta que é determinado porque 1 por 0 porque 1 por 0 não dá para achar. Legal? Tranquilo, né? Tente fazer para você relembrar faça umas duas ou três vezes aí anote pare agora o vídeo e faça para você gravar isso e não mais esquecer, tá bom? Então, continuando fazer exercício agora. Então, consideremos um triângulo retângulo ABC reto em A ou seja, 90 graus. Os outros dois ângulos B e C são ângulos agudos e complementares. Tá? Então, aqui, ó. Quem é... Vamos pegar aqui o ângulo B. Quem é o seno de B? Ele é igual ao cosseno de C, tá? Quem é o cosseno de B? Ele é igual ao seno de C, tá bom? Beleza? Quem é a tangente de B? A tangente de B é igual a cotangente de C. Então, isso a gente já pegou, certo? Quem é o seno de B? É o cateto oposto pela hipotenusa B sobre A. Quem é o seno de C? Tá aqui o C, ó. Cateto oposto C pela hipotenusa C sobre A. Quem é a tangente de B? Tangente de B. Tangente de B é o cateto oposto pelo adjacente. B sobre C. Então, você identifica em vários outros. E processo parecido, cosseno, seno e a cotangente de C está aí. Tá bom? Se eu quiser achar cosecante, secante e cotangente de cada um desses, o que é que eu faço? Basta eu inverter. Cosecante de B é A sobre B. Secante de B é A sobre C. Cotangente de B é C sobre B. Isso você precisa memorizar, tentar decorar, fazer o que você puder para poder compreender e utilizar isso em problemas. Agora, a gente vai olhar para essa situação aqui e vai relacionar com o teorema de Pitágoras. O que que fala o teorema de Pitágoras? Se eu tiver um triângulo retângulo, se eu tiver um triângulo retângulo, A, vou botar igual aqui, B e C. O que que fala o triângulo retângulo? Imagina aqui, quadrado, A quadrado, C quadrado, B quadrado. Quadrado da hipotenusa, que é o A, é igual à soma do quadrado dos catetos. Certo? Isso aqui não é o teorema de Pitágoras? Legal. Agora, olha só a relação que a gente vai ter do seguinte. Imagina que eu pegue isso daqui e vamos dividir todo mundo por A, que é a hipotenusa. Tá bom? Então, está aqui. A ao quadrado, eu vou até colocar já na... É, pode deixar assim. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado e eu vou dividir todo mundo por A ao quadrado. Certo? Então, dividindo todo mundo por A ao quadrado vai ficar A ao quadrado dividido por A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado dividido por A ao quadrado ou a gente divide isso de forma distributiva, né? Divide cada um de forma distributiva que também é válido. Certo? Tá entendido? Então, olha só. A ao quadrado por A ao quadrado eu posso dizer que é A dividido por A ao quadrado. Certo? Estou juntando aqui. E aqui eu vou colocar o B sobre A ao quadrado. Certo? E aqui eu vou colocar o C sobre A ao quadrado. tudo bem? Então, A ao quadrado ao quadrado A sobre A ao quadrado. A sobre A A dividido por A dá 1 ao quadrado fica 1. Certo? B sobre A quem é o B sobre A? B sobre A é o seno de B. Então, olha. Seno de B e isso ao quadrado. A gente coloca bem aqui assim. Tá? E C sobre A é o cosseno de B. cosseno ao quadrado de B. Se a gente fizer isso para o C também é verdade. Tá? Se a gente fizer dividir aqui o B sobre A no caso é o cosseno de C e o C sobre A é o seno de C. Então, 1 também vai ser igual ao seno ao quadrado de C mais cosseno ao quadrado de C. Tá? dos ângulos B e C. E isso vai valer para qualquer triângulo retângulo. Tá? Como é que a gente chama isso aqui? A gente chama de relação fundamental da trigonometria. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Em que o seno ao quadrado de um ângulo mais o seu cosseno ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado de um ângulo mais o seu cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Tá bom? Essa brincadeira dá para a gente fazer, por exemplo, se eu pegar todo mundo e dividir... Olha, vamos pegar a tangente, né? B sobre C. Se eu dividir todo mundo por C ao quadrado, o que vai gerar? Eu deixo esse desafio para você. Você vai pegar a expressão do Teorema de Pitágoras e dividir por C e tentar relacionar com tangente e já vou dar a dica e cotangente. Tangente, cotangente, secante... Vê lá! Vê o que vai rolar dessa divisão. Tá? Bom, essa dica aqui é só para a gente ter essa relação aí também, uma relação interessante, o Teorema Fundamental da Trigonometria, em que isso aqui a gente também vai ver na circunferência unitária. Por enquanto, a gente deixa aqui vindo só do Teorema de Pitágoras, mas também vai se relacionar com a situação da circunferência. Olha só. Aqui tem uns exercícios que a gente vai resolver devagar na aula seguinte e vamos fazer aqui só uma, só para não ficar nenhuma, só para tentar relacionar alguma situação nossa aqui. Deixa eu escolher uma que parece mais simples. Por exemplo, essa aqui parece mais simples. Tá? É... Vamos pegar aqui, ó. Um volume é lançado de um avião que está a 3 km de altitude. Então, está aqui o avião, a altura dele é 3 km. Olha o ângulo aqui, ângulo notável, 30 graus. e devido à velocidade do avião e o vento, o volume cai conforme uma reta aqui de 30 graus. Então, ele estava aqui e caiu para cá. Então, aqui eu tenho essa distância do momento em que ele largou até o momento que chegou no chão. Tá? E assumindo que raiz de 3 é 1,7. Por que raiz de 3? Porque lembra lá seno, cosseno, tangente, tem a ver com raiz de 3, né? Lá com... no 30. E pergunta, a distância percorrida por este volume desde o lançamento até tocar o chão? Então, desde aqui até aqui, que distância é essa? Tá? Distância 1. A distância do ponto A até o ponto que o volume toca o chão. É esse aqui, distância 2. Tá bom? Como é que a gente calcula isso? Ora, isso aqui é um triângulo retângulo. A gente tem que identificar bastante isso em triângulos retângulos. Tá? 30 graus está aqui. D2, quem é? Quem seria o D2? Seria a distância de A até o ponto que toca o solo. Num triângulo retângulo, quem é isso? É o cateto oposto. opa, então vai ter a ver com o cateto oposto e eu tenho o valor de quem? Eu tenho o valor do cateto adjacente a 30. Adjacente a 30. Ora, se eu tenho o cateto adjacente e tenho o cateto oposto, que relação eu posso estabelecer aí? Posso estabelecer relação de tangente. Tá? E aqui, D1, quem é o D1? É a hipotenusa, não é isso? O ângulo oposto a 90 graus é a hipotenusa. Ora, se a hipotenusa, então aqui eu tenho o cateto adjacente e a hipotenusa, quem eu preciso? Do cosseno. Então, lembrando, o seno cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. para responder D1, eu preciso cateto adjacente e D1 tem a ver com hipotenusa e aqui eu tenho 30. Então, para responder esse, o cosseno de 30 seria o cateto adjacente desse triângulo dividido pela hipotenusa. Quanto é que vale o cosseno de 30? Cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vale raiz de 3 sobre 2 é igual ao cateto adjacente 3 dividido pela hipotenusa que eu chamei de D1. Tá bom? Tranquilo, né? Agora? Beleza. Aqui, olha só, D1 vezes raiz de 3 e 2 vezes 3. Tá? Então, D1 vezes raiz de 3. Lembrando que raiz de 3 é aproximadamente igual a 1,7. Então, vai ficar isso aqui é igual a 1,7, né? Aproximadamente. Então, vai ficar 1,7 D1 igual a 2 vezes 3 6. Logo, D1 vai ser 6 dividido por 1,7. Posso fazer essa divisão com calculadora, posso simplificar isso aqui em forma de fração, aí você vai escolher a melhor forma. Nesse caso aqui, vamos usar a calculadora, né? 6 dividido por 1,7 igual a 3,52. 3,52 tá dado em quilômetro. Tá aqui, ó. posso até arredondar 3,53, tá? Aproximadamente. Aproximadamente. Então, esse é o valor de D1 que é a distância quando sai do avião até o chão. E a distância do ponto A até é o D2. Quem é o D2? D2, cateto oposto e aqui... Agora eu posso usar qualquer um, já que eu calculei o outro, né? Mas aqui eu tenho a... Vamos usar a mesma ideia, né? Cateto adjacente e cateto oposto. Quem é isso? Tangente. Tangente de 30 é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 30, quem não lembra, vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Então, tá aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3 é igual ao cateto oposto. Não sei, que é o D2 sobre o cateto adjacente, que é 3. Como tem 3 em dois lados, se eu multiplicar por 3 de todo mundo, vai simplificar aqui, né? Então, D2 vai ser igual a raiz de 3, que é aproximadamente 1,7, nesse caso, em quilômetros. Claro que isso aqui são valores aproximados só para você utilizar os valores. Tá bom? Tá tranquilo? Bom, essa aqui é só a questão inicial para você detectar um pouco dessa utilização. Na aula que vem eu vou fazer uma série de exercícios que eu já mostrei para que você compreenda e saiba utilizar esses conceitos, né? Essas relações sendo um cosseno e tangente. Tá bom? Então, até a próxima aula.